João, 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 fica aí, João. Calma, calma, gente. Canal de direita. Seguro aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vocês vão me derrubar. Você dá o prum. Presidente não vem? Não, Fábio. Só um minutinho. Vamos começar, pessoal? O presidente já saiu, fez uso do silêncio, conforme a defesa antecipou. Esse silêncio, quero deixar claro, que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente coronel Mauricite e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores impedem que a defesa tenha o mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve de forma alguma da parte da defesa qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semissecreta. Informo ainda, uma informação em primeira mão para vocês. A defesa do presidente, a defesa técnica, a defesa que tem subestabelecimento e procuração nos autos acaba de ingressar no STF referente ao habeas corpus que um advogado protocolou sem estar devidamente constituído nos autos pedindo que o ministro Fux não apreciasse referido ao habeas corpus referente à participação do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Repito aqui, a defesa do presidente Bolsonaro, devidamente técnica e com a devida procuração nos autos, acaba de ingressar no STF aos cuidados do ministro Fux para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Nos presentes autos não foi dado acesso à integralidade dos elementos que hoje conduzem o presidente a esse depoimento. destaca em especial quebra de sigilo de dados telemáticos de telefones celulares e computadores. Hoje, o presidente, nas decisões que foram exaradas, que deflagraram esta operação, você verifica o conteúdo, a extração de excertos de conversas que não se tem acesso à integralidade. Quer dizer, fica impossível você ter o contexto de como foram feitas essas conversas que embasam completamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Bueno, mas já dá para saber, pelas conversas que o senhor teve com o presidente Jair Bolsonaro, ele já confessou em algum momento que ele realmente discutiu minutos com sentidos golpistas? O presidente Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Que isso fique claro. Sobre os demais elementos que constam na investigação, a defesa só vai se manifestar quando tiver acesso a eles. A decretação de estado de sítio no TCL, o senhor considera que isso seria de ter golpista? Olha, ninguém falou aqui em estado de sítio. Não sei, é uma pergunta que eu estou fazendo. O estado de sítio tem previsão legal, mas o presidente jamais, em momento algum, cogitou em promover o estado de sítio. Faltando três dias para a manifestação que vai dar mais de um milhão de pessoas na Paulista. Você acha que essa data de hoje foi proposital? Eu não tenho como afirmar isso de forma alguma. E essa é uma questão, enfim, uma investigação que já se encontrava em andamento. Quero crer que não tenha ligação com isso. Seria lamentável se tivesse. Além disso, o direito constitucional de livre manifestação está previsto em todas as cartas. O presidente teme que outros acordos de relação primeira sejam fechados? O presidente não teme porque não cometeu nenhum delito. O canal VV8, o presidente vai na Paulista, dia 25, está confirmado. Nós temos na Paulista confirmados mais de 100 deputados. Nós temos três governadores. Nós temos 10 ou 12 a 15 senadores. E esperamos na Paulista mais de 500, 600, 700 mil pessoas. A expectativa é a melhor possível. Não, o embaixador não foi convidado. Com relação aos outros que estão sendo... Calma aí, meu camarada. Por favor. ...dos militares não ficarem em silêncio e responder alguma coisa que o presidente... O doutor Paulo respondeu já. O presidente não teme nada porque não fez nada. Obrigado. 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 O governador Zema vai? Não recebi a informação do Zema. Recebi a informação... Vai ter policialmente o suficiente para mais de um milhão de pessoas, será? Aí o senhor tem que perguntar para o secretário de Segurança Pública... E o Tarcísio já está confirmado, né? O Tarcísio está confirmado. O governador Caia está confirmado. O governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, está confirmado. A expectativa é a melhor possível. O presidente terá uma grande oportunidade de fazer um balanço sobre o seu governo. Vai fazer uma retrospectiva do seu governo. Vai falar sobre o momento dele, desde que passadas as eleições. E vai falar de Brasil para frente, o futuro do Brasil e dos brasileiros. Esta é a perspectiva para o domingo, que é a melhor possível. Perfeito. Obrigado.